Ele é psicanalista, vai falar de cinema e sonhos. Eu vou conversar com Pedro Luiz Ribeiro de Sante. Zé Maia, quem é que cuida da bota no seu espetáculo? A Elma, minha camareira, ela faz o uso desse produto. Mas, sobretudo, a bota tem que ficar aberta de uma sessão para outra. Você não pode deixar dobrada, você tem que deixar ela de cabeça para baixo, aberta, para ventilar. Troco de meia, não tenho problemas com o senhor Chulé. Com certeza. A meia é fundamental. É, a troca de meia é fundamental. E de algodão, sempre uma meia de algodão. A meia tem que ser de algodão. Sempre de algodão, porque ela retém a umidade. Sem a meia de algodão... E além da meia de algodão, o sapato de algodão. O sapato sempre de uma qualidade de pelica muito importante, nada que seja de plástico ou com matéria sintética. A matéria sintética aquece o pé e faz com que as bactérias se proliferem. Está vendo? A sua bota não é de... Não, deve ser de puro couro. Não, eu digo a do Zé Maia. Acho que o importante também é trocar sapatos. Ah, sim. Para quem pode ter mais de um, é o ideal. É verdade. Você, seu... Deixa eu ver como é que você está aí também. É camurso, é quentinho. Sua meia é de nylon. Puxa vida, eu posso trocar? O bom é você usar meia, por exemplo, de jogador de futebol. Que é essa aqui, assim. Porque aí, ó... Aí não tem erro. Porque ela é de algodão. Muito bom. E bonita. Ah, muito obrigado. Pedro, eu fiquei fascinado pelo tema da entrevista, de falar de cinema e sonhos. Bom, sabe-se, aliás, que uma parte importante da psicanálise começa quando Freud tem, vamos chamar de iluminação, de fazer análise dos sonhos. Aliás, quando o livro sobre os sonhos dele foi lançado, o pessoal achava que era sobre aquelas interpretações. Isso. Sonhou com o dente e a morte na família. Que era simbólico, nesse sentido. Sim. Tinha essas coisas. Aliás, o livro foi uma decepção para quem comprava nesse sentido. O que é o sonho, exatamente? Então, a questão interessante, justamente, até já falando da relação, é que parece para a gente que o sonho é como se fosse uma, é um grande testemunho, uma experiência absolutamente difundida, todo mundo tem, embora cotidiana, de criatividade. Quer dizer, o próprio sonho parece muito com um sonho, com um filme, só que você está ao mesmo tempo produzindo, roteirizando e assistindo. Agora, tem gente que diz que, ah, eu não sonho. Na realidade, ele não lembra do sonho. Isso, são experiências diferentes. Todo mundo sonha. Uma coisa é sonhar, uma experiência diferente é lembrar do sonho, não é a mesma coisa. Quer dizer, hipoteticamente, a gente tem recursos hoje que o Freud não tinha, de eletroencefalograma e tudo, para saber que todo mundo, toda noite, quando está em período REM, tem uma atividade de sonho. A lembrança diz respeito, para a neurologia de uma forma, para a psicanálise de outra, da capacidade ou não de reter. Em geral, a gente reter... Espera aí, chega mais junto aqui, me fala isso aqui que eu achei interessantíssimo. Para a neurologia, há uma interpretação disso e para a psicanálise, há outra. Fundamentalmente, na questão cerebral, propriamente dita, disse... Eu não sou especialista nisso, naturalmente, de que as condições de retenção de memória não estão presentes durante o sono. De modo que você se lembraria apenas do último sonho, dos últimos sonhos que você teve assim que estava despertando. Mas quando a pessoa não lembra de nenhum, é um problema mental? Simplesmente. Não, não, não é um problema. Na verdade, não existe a ideia de que o sonho tenha, quer para a psicanálise, quer para as neurociências, haja uma intenção de que ele seja lembrado. O sonho é para ser sonhado. O sonho simplesmente é uma experiência que a pessoa tem, mesmo da perspectiva da psicanálise, que é uma realização de desejo, sonhar por si só está bem. Ele não é um recado, não é uma mensagem. Nós podemos usar como linguagem, mas não tem uma intenção comunicativa. Tem uma coisa curiosa, aliás, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com todos aqui, inclusive, aqui com o meu amigo Zé, que é o seguinte. Às vezes você sonha uma ideia maravilhosa para um livro ou para um filme, você diz, puxa, aí você acorda, você começa a contar para você aquilo e é uma bobagem. Não quer dizer nada, não tem o menor sentido. Mas quando você acorda, você tem certeza que é uma obra-prima. Já te aconteceu, Zé Maia, de sonhar com uma coisa... Sonhar com coisas geniais? É, não. Quando acorda, você vê que não tinha nada de genial? Não, não, nunca me aconteceu isso. Eu não consigo me lembrar muito dos sonhos, não. Não, você não... Não, eu tenho mais, como ele falou, a lembrança do momento próximo de acordar. De acordar. É. Você lembra uma história interessantíssima do Paul McCartney, que ele conta, que naquele período, no final do ano 60, onde ele dizia, ele estava experimentando drogas, LSD, sei lá o quê, ele teve uma grande iluminação mística. E ele sabia que ia perder, quase como se fosse um sonho assim. Ele virou para alguém, olha, quando eu acordar, me lembra o seguinte. São sete níveis. E quando ele acordou, não tinha mais a menor ideia de o que queria dizer disso. O que queria dizer o sete níveis? Naquele momento, naquela experiência, que ela foi tão intensa, quando se deu, ao acordar, ele não tinha mais nenhum rastro de que experiência era aquela. Aí ele tomou mais uma dosagem. E assim bem lindo. Mas é isso que é genial. Quer dizer, sonhar mostra para a gente que alguma coisa, independente da sua interpretação ser mística, ou analítica, ou neurológica, a gente tem uma atividade criativa, a gente tem uma experiência fora do cotidiano. E isso, por isso só, a gente banaliza, porque quase toda noite muita gente tem. Mas é uma experiência fantástica. E o que você, o que pode se experimentar assistindo a um filme? Então, aí é bom a relação. Quer dizer, o cinema, curiosamente, nasceu, estava na mesma virada do século XIX para o XX, e desde muito cedo, de Viagem à Lua, até Luiz Buñuel, muito rapidamente o cinema também usou uma linguagem de sonho, e usou para psicanálise, às vezes deliberadamente. Como no caso do Hitchcock, como do Buñuel. Primeiros filmes, é, no caso do Buñuel. O filme do Buñuel com o Dali. Sim. E do Hitchcock com o Dali, que é o Spellbound, que aparece um sonho, Gregory Peck, e a análise é Ingrid Bergman. E o Dali está no filme, também faz parte do filme do Buñuel, do Sean Dalu e do Lars Dorn, da Idade de Ouro. Então, os surrealistas adoravam o Freud, porque, justamente, ao falar de sonho, e pegar esse fenômeno banal, e dar um sentido de experiência rica, os surrealistas diziam que, se não fosse o Freud, eles seriam chamados de loucos, mas o Freud deu legitimidade para essa experiência onírica. Então, é como se o discurso, aparentemente, louco, agora não fosse mais tomado como doente, mas sim como uma experiência humana muito rica. A gente tem uns trechos de filmes aqui. Sim, sim, exatamente. Quando fala o coração português... Eu acho que é o Spellbound, é uma tradução quase inteira. Essas traduções de cinema, realmente... Que é justamente o sonho produzido pelo Dali, para o filme do Hitchcock, no começo dos anos 50. Vamos ver. É. É um lugar de brincadeira. Mas não havia nenhum escritório, apenas um esforço de pintura. Um homem estava caminhando com uma espécie de escravidão, cortando todos os traços em half. E aí uma garota veio com nada e começou a caminhar na rua e começou a caminhar a gente. Ela veio para a minha mesa primeiro. Você conhece essa casinha? Eu... eu acho que ela parece um pouco como Constance. Isso é uma ordem, alegria, desejável. A sua mãe? E aí, é o sonho. E aí, é o sonho do Gregory Peck dentro do filme. Isso, ele tem amnésia, personagem tem amnésia. E aí, ele presenciou um assassinato, foi uma experiência traumática. E aí, estão atrás de quem é ele para começar. E então, vai se descobrir que o trauma se deu ao presenciar um assassinato. E aparece, então, outra dimensão que para o Freud é fundamental. É de que ele considera, é uma das vertentes, de que o sonho é uma linguagem. Ele comunica de forma velada alguma coisa. Eu não sei se tem outro trecho separado. Porque o filme é com Ingrid Bergman e Gregory Peck. E tem uma coisa que também, eu acho fantástica, que é o negócio do risco. Tem uma, tem a toalha branca, ele pega um garfo e risca. Sim, sim. E que, ao mesmo tempo, é uma descida de uma montanha. A cena de assassinato foi numa cena de esqui. Exatamente. E é o trilho que o esqui deixou e que aparece, então, como um índice sem sentido no sonho, mas que vai se revelar como indicativo da cena do crime. No sonho tem... Aparece o risco. Aparece o risco, não sei se é na mesa ou em algum lugar, com um garfo. Tem um garfo, no sonho, no garfo. Isso. E quando ele termina de sonhar, ele vê neve do lado de fora e aí tem esse impacto de reconhecimento de que se tratava de uma situação de esqui. Agora, também tem outra cena de outro filme, Cisne Negro. Sim. O que... qual é a associação que faz aí? Vamos ver. Vê primeiro ou vamos ver. Vê primeiro ou vamos ver. O que é isso? Eu entendi muito bem, a cena é muito bonita, mas ela morre no fim, ela que se mata... Na verdade, a partir do momento desse filme grande, do Darren Aronofsky, você não sabe mais se as coisas estão acontecendo ou se é uma alucinação. Então o ponto justamente, quando eu evoco esse filme em um curso, alguma coisa assim, é que o sonho é uma alucinação. Só que no caso dessa personagem, ela é psicótica, ela está entrando em surto, incorporando o personagem da Cisne Negro ao longo do balé, ela vai se transformando, via efeitos especiais, ela vai se transformando no Cisne Negro, é muito forte a cena, ela é uma pessoa que está num surto psicótico, ela está alucinando. Para a plateia ela não está se transformando? Nessa altura do filme, você não sabe sequer se ela está dançando, pode inclusive, ela estar no palco já pode também ser uma alucinação dela. Mas e a morte? Idem, Idem. Quer dizer, o filme, o diretor, provoca na gente uma experiência muito perturbadora, porque você vai perdendo as referências de realidade o tempo todo. Se ela estava muito ferida no começo, ela não poderia dançar o balé Cisne Negro até o final. Então suspendeu o realismo já há um tempo no filme. Não, eu sei. Mas você não acha que ele usou de uma, de uma, de uma artimanha, quer dizer, de uma, de enganar a plateia? Usou de um artifício para enganar a plateia? Porque mesmo dentro do sonho, quando você filma, como acontece nos spellbound, tem uma ligação com a realidade. Vamos ver o trecho que eu falei? Olha aí. Olha aí, pode tirar. Ele ficou perturbadíssimo, porque naquele risco ele viu exatamente quatro marcas de esqui. E aí é que ele lembra, ele se lembra do assassinato que aconteceu. Ele vai começar a lembrar a partir daí. Então, tem uma ligação. Ele não engana, ele não engana o público. Mas não se trata de enganação, trata da mesma forma. Não sei se negro, quer dizer, a transformação na personagem... Você é psicanalista, então você adora fundir com a cabeça das pessoas. Não, pelo contrário. Mas a plateia fica assim. Essa moça, ela pirou ou ela... Então, é que justamente o ela pirou não significa para a gente, enfim, nós malucos que trabalhamos com isso, não significa a falta de realidade. E nós malucos que trabalhamos com isso também. Maravilha. Então, quer dizer, há índices de realidade. Pois é, mas não há... Desculpa, só eu te dizer isso. É que cada sonho de cada pessoa é uma alucinação também. Na maior parte das vezes, não é universal, mas na maior parte das vezes, nós não nos damos conta de que estamos sonhando enquanto sonhamos. O sonho é uma experiência alucinatória. E essa loucura não é gratuita. Os elementos todos que compõem o sonho, refere-se, como você observou, no caso do Gregory Peck, do sonho, refere-se a eventos, acontecimentos, mas que eles estão fora de contexto, eles estão alegorizados e requerem, então, essa ideia de linguagem. Há uma linguagem aí que significa essa menina, então, para poder assumir o papel integral do Cisne Branco, ela rompe com uma identidade que ela tinha e ao romper ela simplesmente surta. Ela se perde completamente. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que tinha que ter a ponte com a realidade, é o seguinte, ela não morrer de verdade no final. Porque no final ela morre de verdade, pelo menos, é o que o diretor induz na cabeça de todos os espectadores. Em nenhum momento ele diz, mas será que ela morreu? Será que não? Como tem no filme, aquele primeiro filme da Sharon Stone com o Kirk Douglas, que é uma assassina, com o Michael Douglas, né? Que é uma assassina que mata os caras e no final ela casa com ele e no final ela pegando uma faca embaixo da cama e termina. Você não sabe se ela vai matar ou não. Aí tudo bem, cria propositadamente essa confusão. No Cisne Negro... É outra proposta. É uma proposta romântica, na realidade. De sentido romântico. Quer dizer, na realidade, tudo que ela queria na vida era ser capaz de desempenhar aquele papel. Chegar àquele papel é uma cena de gozo e de realização. E como toda história romântica, uma vez que você atingiu o seu desejo, não tem depois. História romântica acaba bonitinho, não viveram, não fiz pra sempre ou morreu. Então a proposta desse... Morreu de quê? De gozo. Pô! Vou ver o filme de novo! É, é, é. Pode virar. Morreu de gozo. Mas basicamente, analisando, enfim, justamente a ideia é, ela chegou a uma cena que a mãe desejou pra ela, que ela almejava também, uma vez que ela chegou a realizar essa cena, ela dissolve. O filme é alegórico. É, mas eu concordo com você inteiramente, a não ser nessa parte da alegoria, que tem, a alegoria tem que ter um pé qualquer com a realidade. A não ser, mesmo nas óperas que as pessoas morrem de gozo, mas tem uma sequência e uma consequência. No Cisne Negro... E acaba. E acaba. Acaba. E ela dizendo, foi perfeito, eu consegui, foi perfeito. É a última fala dela no filme. Você quando sonha, você não manda no seu sonho? Não, quer dizer, há uma série de experimentos de tentar treinar, mas a gente diria que o que você conseguir controlar, desejo sonhar com isso ou aquilo, fica na beira do sonho. Não, isso não, mas por exemplo, se eu estou no meio de um sonho que eu não estou gostando, eu troco ele. Não, melhor do que isso, melhor do que isso. Eu troco, igual, esse sonho eu vou mudar... Sobre alucinação tem uma coisa que é bem bacana, que é o seguinte, eu chamo, um pouco didaticamente com meus alunos, que é alucinação também, mas é uma alucinação que eu chamo de concordinha. Ou seja, se a coisa fica muito feia, né, de angústia e de dor, você desperta, sobressaltado, para interromper o sonho. Então é uma experiência alucinatória da qual você consegue sair, quem está mergulhado na alucinação por uma doença mental, aí não consegue fazer isso. Eu consigo mudar o final, eu digo, não, o final está ruim. Diretor exigente. É, não, aí eu consigo mudar e consigo dormir para continuar o sonho, quando está bom. Continuar é muito comum, né. Tem três situações, em geral a gente não sabe que você está sonhando simplesmente. A segunda, dá-se conta de que você está sonhando, mas você não consegue ter controle, é comum e é aflitivo. Você percebe que é sonho, mas não tem jogo. Existem situações que não são dominantes, mas são possíveis, você está descrevendo, é claro, né. Você percebe, já que eu estou sonhando, deixa eu aproveitar para isso e aquilo. Aí você tenta conduzir o sonho. Mesmo assim a gente suporia que isso é a beira do sonho, que o motor do sonho é uma experiência que é para aquém do eu, para aquém do controle. É isso que move o sonho. Bom, eu conversei aqui com o psicanalista. Ah, esse é dos bons, esse é craque mesmo. Muito obrigado. Desculpe a pequena arenga que a gente teve, mas é que eu queria ver se finalmente eu entendia o filme. Mas o filme não é para ser entendido, é para ser sentido. Vivido, é claro, para começar. Pedro Luiz Ribeiro de Sante. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.